Contigo faço a ceia, contigo estico a teia, é Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! É Rock'n'Roll! Curtindo o sabor da vida, preciso de você, querida! A história de não opinar. No YouTube você tem tua opinião a dar. Quebre as correntes da tua escravidão Contra a mídia imposta, digam não Canal do Jaime Viana Canal do Jaime Viana Sempre tem algo muito bacana Meu amigo, depois tu reclama O saber não ocupa espaço O lazer nos brinda de aço Conhecimento geral é fato Fornecimento do sal é ato É só aqui, é só aqui É só aqui que você encontra Quebre as correntes da tua escravidão Quebre as correntes da tua escravidão Quebre as correntes da tua escravidão Canal do Jaime Viana É aqui Tá aí, DVD gratuito A arte do Jaime Viana Sonho Daqui a algum tempo Todos vocês conectados aqui Eu penso Dentro do tempo Como será Muito bom Assim